Tudo bem? Bom dia, família! Tudo bem? Olha nós aqui, mais um dia, preparando atividade para vocês, tá? Aqui, Lucas, eu tenho uma atividade para você que é muito interessante, tá? É um quebra-cabeça, onde você vai associar os números. Aí, Maria, você vai orientando ele em relação aos números, tá? Aqui tem o número 1, tá? O número 2. Então, eu vou formando uma historinha, tá? É um quebra-cabeça, número 3 e assim por diante. Fale sobre os números para ele ir associando, tá? Aqui, eu tenho uma outra atividade que é par. O que faz par? No caso aqui, o elefante faz par com quem? Com a elefoa. Nesse caso aqui, você vai tirar todas as atividades, tá? E vai deixar que ele descubra os pares, tá? Essa atividade aqui, meu corpo. Você vai ler para ele. Eu tenho dois, o quê? Que serve para ver. O que eu tenho para ver? Aqui desse lado de cá, eu tenho as figuras. Eu tenho dois olhos. Aqui, eu tenho dois que servem para cheirar. O que serve para cheirar? O nariz. Aí, é importante que ele pinte todas as figuras, tá? E aí, cole aqui, tá bom? Essa atividade aqui é pintar e cantar. Vamos cantar. Cabeça, ombro, joelho e pé. Peça para ele cantar. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ouvido, olhos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. E peça para ele pintar. Essa atividade aqui, loteria dos sentidos. Aqui, você vai marcar um X. Com os olhos, o que eu uso? Eu assisto a TV. Com o nariz, eu cheiro a flor. E vai marcando um X. Com a boca, eu como o bolinho. E assim por diante. Essa atividade aqui, fale bem para ele que é a letra A. É a vogal A. Peça para ele pintar nos desenhinhos e traçar por cima da letra A. Essa atividade aqui, quem está escondido de trás da árvore? Quem está escondido de trás da árvore? É o gatinho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai somente levar um traço até o gatinho. Aqui, nós temos uma atividade que é um quebra-cabeça de montar. Tá? Onde ele vai achar as partes e vai somente fazer isso. Tá? Aí, tem mais um nome que já está aí com você. Que você vai treinar o nome dele. Seja num caderno ou seja naquele outro material que eu mandei para você com o nome dele. E qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo. Tá? Um beijo para vocês. Tchau. Lucas, adoro você. E aí Tchau. Tchau.